Salve torcedor alvinegro! Trago para você as últimas notícias do Botafogo de hoje. Você que caiu de paraquedas e não é inscrito? Já te escreve? Ativa o sininho todos das notificações para não perder as notícias do Botafogo de hoje. Vamos lá? Depois de uma notícia que deixou a torcida muito desanimada, e o Botafogo viu que pode perder para a concorrência, se movimentou nas últimas horas depois de saber que vários clubes da elite do futebol brasileiro têm interesse no futebol de Matias Rojas, alvo do Glorioso, se movimentaram e fizeram uma proposta diretamente ao atacante de 27 anos, que é um dos grandes destaques do Racing da Argentina, a intenção é que o jogador chegue sem custo de transferência, caso o jogador aceite, o Botafogo abrirá uma renegociação para que o jogador chegue ainda na atual janela, nesse caso teria que envolver dinheiro. É isso aí torcedor, é muito triste saber que jogadores que estão na pauta do Botafogo ir para outro clube, será que é falta de dinheiro? Ou é a mal gestão da diretoria? Glorioso! Se é do seu interesse ficar informado de tudo o que se passa no nosso fogão, deixa seu like nesse vídeo, assim o YouTube continua te entregando as notícias do Botafogo de hoje, meu dever é te manter informado. Fiquei desanimado ao saber da notícia e imagino que você também esteja. O jogador Matteo Rettigui, um reforço de grande impacto, está na mira de diversos clubes italianos, incluindo o Botafogo, que o considera um alvo para a temporada. Contudo, a diretoria do time parece estar demorando para agir e isso torna cada vez mais difícil entrar na disputa pelo talentoso atacante de 23 anos. É uma pena perder uma oportunidade como essa, já que Rettigui possui habilidades instituídas no futebol. Quero saber de você torcedor, qual sua opinião sobre essa situação do Botafogo em relação à vinda de reforços? Deixe aí abaixo nos comentários, até o próximo vídeo, fique em paz torcedor!